Fala aí pessoal, beleza? Abrindo mais vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGO.net, 600 dólares e guys. Hoje eu vou aqui abrir, mano, eu vou abrir duas caixas de faca, uma de cada, e vamos ver aqui qual vai dar mais profit. Eu acho que vai dar pra abrir duas de cada, velho. A não ser que eu esteja muito errado nas minhas contas aqui. Qualquer coisa eu vendo uma, é, não vai dar, mas eu vendo uma, não sei, sem preocupação. Eu vou abrir uma de cada e vamos ver, duas de cada, e vamos ver qual das caixas de faca tá com o melhor, qual é melhor aí, né, dentre essas duas, beleza? É o seguinte, ó, vamos abrir aqui, hum, não tem. Tá, vamos abrir ali e vamos ver qual que é melhor. Começando primeiro com a knife, eu vou abrir uma, depois a segunda, né, e vamos ver quantos doll ela vai dar pra gente. Ó, primeiro eu vou pegar uma baioneta de 170 doll, começamos bem, começamos bem, ah, 150, beleza. 10 dólares de profit, 9 dólares de profit, né. E a segunda faca, 225, eu acho. Não, é, veio 140, velho, acabei de pegar umas 225 com essa daqui. Beleza, primeira caixa, então, a gente gastou 300 e ganhamos 300, ganhamos 200 e ganhamos 2 dólares de profit, beleza. Vamos agora pra outra caixa de faca, a New Canine, a primeira. Quantos que a gente vai ganhar na primeira? Tá, a primeira já deu péssimo, a primeira já deu péssimo, 69 dólares. Tá, vamos abrir aqui, ó, vamos ver se a gente forcer pra gente conseguir 10 dólares aqui, velho. Tá, não conseguimos, vamos profitar um pouquinho aqui. Não. Eita, deu ruim, calma aí. Vou profitar aqui um pouquinho, senão vai dar ruim, não vai dar pra abrir a segunda dela. Se bem que já deu ruim a primeira, tá dando até dó de abrir a segunda, né, velho. Tá, aprofitamos, vai dar pra abrir agora, se pá. É, não veio num preço tão legal não, velho. Foi um profit, mas não foi aquele profit lá, não. Esperamos que a gente perdeu nas duas primeiras aberturas dessa caixa aqui. Agora deu bom, certeza que deu bom agora. Se passasse era bom, se ficasse era bom. 70 dólares, 88 watts, 190. Vamos abrir agora, é, mais uma dela. E vamos ver quantos que vai dar. Mano, vai ter que vir uma caixa de uma faca de 300 dólares pra compensar, porque aquela... é. Então, guys. Prejuízo. Tamo com 460. Abrimos aqui duas, dessa deu 300, e essa daqui, as duas não dá nem 150, cara. Então, prejuízo. Deu ruim. A caixa de facas velha foi bem melhor, beleza. Então, já que ela foi melhor, vamos abrir duas dela lenta e uma rápida. Aqui, duas dela lenta. Torcer pra vir uma coisa muito bom. Opa! Ó, essa daqui paga bem, essa daqui paga também. Essa daqui não veio tão bom, mas só essa daqui pagou as duas caixas. Veio 400 dólares. E abre uma rápida e veio... 108. É. Não foi das melhores, mas também não foi tão ruim. Vamos abrir duas lula. O que pode vir na lula? Tá, a lula deu ruim. Vou até vender daqui, porque eu tenho certeza que deu ruim, cara. Nossa senhora, velho. 23 dólares? Eu vou tacar numa win, cara. Eu vou tentar essa win aqui, velho. Tá. Nossa, tá dando ruim essa win, velho. Meu Deus. Mano, deu ruim. Cara, eu tenho quantos? 518. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar uma tática... Eu vou tentar uma tática arriscada, guys. Três dessa daqui, velho. Espero que dê bom, velho. Três caixinhas de faca. Espero que dê muito bom. Tá, eu acho que deu muito ruim, cara. 150, 160, 160... É. Ah, perdemos 20 dólares. Não foi tão ruim, não. Vamos terminar abrindo aqui três caixas do Saulo. Meu... Ah, meu Deus do céu. Se fica, era três alpicadas. Como passou, foi prejuízo. Uma do Saulo. Deu ruim. 1,70. Duas dessa. Não tem. 1,70. Uma dessa daqui, então. Uma Eco Force Buy Rápido. Ué. Peraí. Uma Eco Force Buy Rápido. Cliquei errado. Tá, mano. Deu ruim, guys. Vou finalizar esse vídeo com um contrato de 450 dólares. Que vai dar aí vezes 5. Mais de 2.300 reais. Mais de 2.300 reais. Mano. Pes 5,50, né? Mano, espero que dê bom. Espero que dê muito bom. O que vim, eu fico. Então é isso. Vamos ver como que a gente termina aí. Pode vir 114, pode vir 1.800. E a gente estamos finalizando com uma Butterfly de 267. Deu ruim. Fazer o que, né? Não deu bom hoje. Fazer o que? Eu vou finalizar com essa Butterfly, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Lembrando que tá me maratona aí. Bem nice. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto.